Oi, oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Linhas de Amor. Ainda começando o ano, né? Estamos aí um pouquinho devagar, em ritmo de férias, mas eu fiz um vagonete bem lindão e acho que vocês vão gostar. Eu sou a Evelyn Bueno, de Curitiba, Paraná. É uma alegria ter você aqui na minha aula. Hoje nós vamos bordar vagonete. Um vagonete bem simples, mas muito lindo para toalhas, principalmente para quem gosta de fazer jogos, né? Fasa de banho, de roça, de lavabo, fica show. É um gráfico antigo, mas ele é super charmosinho, um bordado rápido, um bordado fácil, então tá aí ao alcance de todo mundo, principalmente de você que nunca bordou nada. A aula é bem didática, eu falo com bastante paciência, a filmagem fica bem nítida, dou bastante zoom, então acredito que vocês vão gostar, tá bom? Lá nas minhas redes sociais, vocês podem ver as fotos dos bordados, de todos que eu passo aqui no canal. Então, eu tiro as fotos bem aproximadas, se vocês quiserem salvar no celular de vocês, também fica bem legal, tá? Tirar print, enfim. E também tem o Linhas de Amor no WhatsApp, que é o canal lá no WhatsApp. Eu também compartilho as fotos dos bordados lá, daí fica até mais fácil, né? Pra salvar no celular. E a aula, gente, ela é bem fácil, por quê? Não é porque a gente tá no começo do ano aí, um pouquinho tá com preguiça, né? Se recuperando das festas, das férias, mas porque todo dia tem gente nova aqui no canal e chega muita gente que nunca bordou nada. Então, o vagonite é a porta de entrada pra todos os outros bordados, não só os que eu ensino aqui no canal, mas, ao meu ver, é o primeiro passo aí na escada de aprendizado de tantos outros pontos, tá bom? Por isso que eu gosto sempre de trazer os gráficos fáceis aí do vagonite, beleza? Então, vamos dar uma olhada na listinha dos materiais, vejam o bordado, separem os materiais e bora lá bordar junto comigo, vem, vem! Vamos à listinha dos materiais que eu usei pra bordar essa lindeza, esse daqui, gente, é o vagonite tradicional, é aquele bordado que não tem a ver só, então nós trabalhamos somente no direito do tecido, usando os pontinhos existentes, né? Na trama dele. Essa é uma folha de banho, já vem com essa faixa de etamine no corpo dela, só esperando um bordado lindão aí, pra deixar ela mais maravilhosa, né? Então, aqui, gente, eu bordei com um trio de tons de azul, lindo, 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 eu gosto demais de bordar com azul. Essas linhas aqui são as linhas brisa, são rolos bem grandes, esses dois já estão menores, porque eu uso pra caramba, e a linha brisa, ela é fabricada pela Pinguim. Então, essas três cores aqui, cada uma tem seu nome, vamos lá. Essa daqui é mais escura, é a 4579, é a cor Azul Bic, essa daqui é a 4544, deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo, é a Festival. E essa bem clarinha é a 2593, o nome dela é Azulado. A brisa, gente, ela é uma linha bem grossa, por isso que ela deixa o bordado bem encorpado, mas ela é uma linha acrílica, tá bom? Não é uma linha de algodão. Não tem problema nenhum, você pode deixar essa toalha de molho, pode passar a ferro, que não vai acontecer nada. Só dou essa informação, porque eu sei que tem gente que só gosta de bordar com linha de algodão, e ela é acrílica, tá? Agulha, usei essa daqui, ó, da marca Clover. É uma agulha de bordado, não tem ponta, essa é a número 20, tá? Pode ser qualquer agulha aí que você tenha, desde que seja de bordado sem ponta, pra não te cutucar os dedos. Tesourinha, gosto de tesourinhas que tem, ó, pontinha, que depois pra cortarmos ali as linhas dos arremates, ela é bem melhor quando tem assim, ó, pontinha, tá bom? E a toalha, gente, essa daqui é uma toalha de banho, então, durante o vídeo vocês vão ver que eu sofri um pouco pra conseguir filmar, por ela ser bem grande. Essa é da marca dele, coleção Firenze 3. A Firenze tem o corpo assim, ó, aveludado, é, aveludado não, ferro pudo, tá? Atoalhado, algumas pessoas falam a toalhado, ela é muito gostosa pra secar o rosto, as mãos, acho que ela absorve mais do que as que são aveludadas. Marca Deller, toalha de qualidade. Já vem com a faixinha de etamine para bordarmos, ela já vem com a faixinha no corpo da toalha, só esperando aí o bordado. E essa faixa de etamine tem 31 pontos de altura para bordarmos aí o nosso amado Fagonite. E aqui de acabamento, a minha mãe costurou um bordado inglês, esse daqui já vem com o passa-fita junto, ó. Então, ele é bem mais prático. Só passa a fitinha ali e passa as costurinhas, tá? Então, ela costurou pra baixo, dessa parte brilhosinha, e fica assim, ó, ele é bem firminho, beleza? Então, essa é a listinha dos materiais que eu usei, e esse é o bordadão. E eu espero que vocês se animem aí, e vamos juntos, porque ela tá imperdível. Bora lá! Então, vamos iniciar nossa aulinha aqui desse Vagonite lindíssimo. E para começarmos, gente, precisamos dobrar esse etamine ao meio, para encontrarmos o centro dele bem direitinho. Aqui meu espaço tá pequeno, e a toalha é de banho, né? E já vou aproveitar pra falar pra vocês o seguinte. Todas as medidas de linha que passarem escritas aí, são medidas proporcionais. Então, vocês podem usá-las para a toalha de banho, para a toalha de rosto e de lavabo, tá bom? Primeiramente, una as laterais da toalha, ou seja, né? Una ali, ó, bainha com bainha bem certinho. Uniu as bainhas, deixa eu ajeitar aqui pra aparecer bem na câmera. Você vai dar uma esticadinha nela, assim, ó, uma alisadinha, quer dizer, não uma esticadinha. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Dar uma alisada. E aqui, ó, aqui que é onde nos interessa, né? Faz assim pra ela dar uma vincadinha. Com a própria agulha, venha e marque o último pontinho lá embaixo, ó, que eu tô com ela do ponto cabeça. Lá embaixo, ó, tá bom? Marquei o último pontinho, vejam que tá bem na dobra. Bem ali, onde tinha ficado dobrado. Marca o último lá. Confere, vê se deu tudo certo aí. Aí, o que eu vou pedir pra vocês. Deixa a toalha ajeitadinha. Você vai contar com este ponto e vai pra cima dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Vai contar sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos pular esses sete pontos e começar no seguinte, ou seja, no décimo, no oitavo, tá bem? Bom, gente, então, é o seguinte. Essa toalha tem trinta e um pontos de altura. Você pode contar que o bordado tem dezessete pontos. Para que ele fique centralizado de forma correta, eu deixei essa quantia de sete pontinhos ali e iniciaremos no oitavo. Depois de finalizado, vocês vão ver que sobrará mais um espacinho aqui em cima e ele vai ficar bem bonitão no centro. Vamos iniciar com a linha mais clara do trio. E aqui, gente, vai passar pra vocês a quantidade escrita aí no vídeo. Lembrando que na primeira vez que for medir, o que eu quero dizer com isso? Digamos lá que apareça aí, três vezes. Na primeira medida, você sempre irá usar a largura da toalha, tá? Então, na primeira vez que você for medir, você vai colocar a linha lá no comecinho da toalha, ó. E deixar um pedacinho além da toalha, ó. De uns dois, três dedinhos, tá? Vai esticar a linha sobre a toalha. E do outro lado, deixar também esse pedacinho a mais. Só na primeira vez que for medir. Na segunda, se for três vezes, né? Na segunda vez, ó. Só o tamanho da toalha mesmo. De fora, fora nela, ó. De bainha, de uma bainha até a outra bainha. E na última vez também. Então, é só na primeira vez que você deixa esses pedacinhos que serão essenciais aí para o nosso arremate, tá? Vamos considerar que a linha que fica em cima da toalha é o que usaremos para bordar. E que esses pedacinhos é o que usaremos para arrematar, beleza? Beleza, gente. Cortei a linha. Passei ali naquele pontinho número oito, lembram? Pulamos sete e iremos iniciar no oitavo. E eu coloquei a agulha na ponta que ficou para o lado direito. A gente sempre pega a ponta do lado esquerdo. Mas aqui, eu peguei a pontinha que está do lado direito, tá bom? Depois, vocês vão entender aí por que disso. Então, esse outro pedacinho, você pode enrolar assim nos dedos, ó. E posicioná-lo para o lado contrário aí. Põe assim pra baixo, provisoriamente, para não atrapalhar, tá? Então, vamos lá iniciar o nosso bordadão. Deixa eu centralizar bem aqui. Bora lá. Ok. Temos ali esse pontinho. Vamos pegar agora o pontinho de cima dele. Puxa. E pega mais um, gente, do lado esquerdo aí dele, ó. Então, é o de cima e o da esquerda, né? Do número oito, beleza? Agora, vamos subir, fazendo um degrau de dois pontos. Vai pegar o de cima e o da esquerda. Novamente, o de cima e o da esquerda. Mais uma vez. O de cima e o da esquerda vai fazendo umas escadinhas, né? De novo, o de cima e o da esquerda. Deixa eu contar quantos são. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo. Agora, vamos pegar o de cima e mais quatro pro lado esquerdo dele. Então, são cinco pontinhos na agulha, tá? Puxou. Fez aí esses cinco. Vire a agulha da esquerda pra direita e pegue o pontinho de baixo. Ó, assim, do contrário. Vai voltar nesse ponto aqui em cima e puxar. Que é que formou uma argolinha. Então, não puxe muito. Deixa ela assim redondinha pra ficar bem charmosa, tá? Vai no pontinho de cima e o da esquerda. Puxa. De novo, o de cima e o da esquerda. Puxa. Vai descer. Pega o de baixo e o da esquerda. E vai descer de novo, pegando só um aqui embaixo. Vira a agulha. Pega o pontinho de baixo, da esquerda pra direita. Volto ali naquele e pego o da esquerda dele. Então, volto no de cima e pego o da esquerda. Pra fazer uma nova argolinha, ó. Então, eles ficaram iguaizinhos. Viram? Aqui agora, lembra uma sequência de cinco, né? Nós já temos dois, três, quatro, cinco. Pegue mais uns ali pra formar os cinco. Opa, quis dar um nozinho aqui, a minha linha. Ó. Então, fica assim. Agora, nós vamos descer as escadinhas igual fizemos aqui. Então, bora lá. Pontinho de baixo e da esquerda. 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 Vamos ver. Ó, tá na mesma direção. São cinco vezes esses dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, o que que vem? A argolinha. Então, vira a agulha. Da esquerda pra direita. Pega esse pontinho de baixo. Puxa. Volta ali naquele. E pega o da esquerda dele. Pra fazer a argolinha. E aí, já vai ter que repetir de onde nós iniciamos, subindo as escadinhas, tá? Então, aqui você pode contar como sendo a primeira escadinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes. Essa quantidade aí de duplinhas, né? Mas vai chegar na mesma direção ali. Então, fica bem fácil de ver. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou no quinto, o próximo degrauzinho já é o de cinco pontinhos. Três, quatro, cinco. Puxa mais pra cá. Puxa. Aí, já vem a argolinha. Já vai voltar ali e fazer a subidinha. Tá? Então, repitam isso até se aproximarem ali da bainha. E eu já vou mostrar pra vocês em que ponto que eu decidi parar o meu. Beleza? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, gente. Vamos conversar aqui sobre o que acontecerá. Vejam só. Esse bordado, ele vai crescer todo para cima, né? Essa é a primeira carreira. Eu vou fazer todas as demais com vocês. Ele não tem espelhamento. E aí, para que o motivo fique completo aqui no finalzinho, façam o seguinte, ó. Você bordou até essa esquininha aqui, tá? Como eu, digamos. Conte na diagonal dessa esquininha se tem mais sete pontos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho esses sete pontos. Então, quando o bordado crescer aqui, vier fazer a outra esquina dele pra descer, aqui na minha toalha vai caber. O que que eu quero dizer com isso? Se você não tiver mais sete pontos na diagonal, contando dessa esquina aqui da primeira carreira, você pode parar antes, tá bom? Porque aí, talvez, não fique legal o final aqui do seu bordado. Ah, Evelyn, mas eu não me importo que fique cortado, que fique pela metade, não tem problema. Então, vamos que vamos. Borde até onde couber. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de deixar aquelas carreiras retas. Ou fazer um final diferente. Então, é só pra avisar vocês aí, tá bom? Beleza. Então, aqui no meu, gente, eu consegui fazer ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco decidinhas e já vou arrematar. Como vou fazer esse arremate? Toalha branca, teremos linha escura, vou fazer o arremate sanduíche, igual o da aula passada. Que é aquela minha técnica em que a linha fica dobrada dentro da bainha, por cima dela mesma, né? A linha se dobra por cima dela mesma e depois, com uma costura máquina, eu venho aqui por cima da costura da própria bainha. Se você quer fazer outro tipo de arremate, fique à vontade. Então, a partir do último pontinho bordado, eu insiro a agulha embaixo ali da costura da bainha, ó, bem certinho. E atravesso a bainha com a agulha delicadamente, ó, a agulha sai em um furinho lá na lateral. Puxo, a linha vai ficar acomodada, ó, ela passou reto ali por dentro. Viro aqui, venho nesse mesmo buraquinho em que a linha saiu, insiro novamente a agulha e saio com ela aqui, ó, na parte de baixo da dobra da bainha. Puxo, 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 puxo até fazer essa argolinha. Aí, desacelera um pouco, vai puxando mais devagarzinho. Sumiu a argolinha? Para de puxar. Aqui, você vai cortar rente. Por isso, gente, é necessário a costura, a máquina. Porque eu não garanto a vocês que esse arremate fique comportadinho, que não escape, tá? Então, ele fica um arremate discreto, ó, a linha só aparece no prolongamento da própria carreira, não sobe e não desce linha. Aqui, no caso dessa linha clara, eu já tô vendo, imagine quando chegarmos na linha escura, tá bom? Então, esse é o tipo de arremate que eu gosto de fazer quando estou bordando com linhas escuras em toalhas de cor clara. Agora, vamos bordar para o outro lado, né? Aqui, com a linha que ficou na espera. Então, pegue aí a pontinha, coloca na agulha e vamos virar essa toalha de cabeça para baixo. Só me ajeitar aqui. Aí. Dá um pouquinho de zoom para vocês verem melhor. Então, ficou assim, né? Ó, a linha tá saindo aqui pra direita. Eu venho nesse pontinho de baixo ali, ó, e pego mais um pra fazer duplinha com ele, pro lado esquerdo. E aí, fiz a argolinha, igual fizemos ali do outro lado, né? Ó. Ficou igualzinho. E aí, gente, basta repetir o que fizemos, só que agora, pensando que estamos de cabeça pra baixo. Então, aqui nós temos que descer mais quatro duplas, ó. Uma. Duas. Três. E quatro. Isso. Um, dois, três, quatro duplinhas. Vai descer pra fazer o quinteto agora. Tá? Fez ali o quinteto, vai fazer a argolinha para cima. Vira a agulha da esquerda pra direita, pega o pontinho de cima. Puxou. Volta no pontinho de baixo ali, pra fechar a argolinha. Pega o ponto de baixo dele e o da esquerda. O de baixo e o da esquerda. Agora, já vai subir o de cima e o da esquerda. Novamente, pega para cima, ó. Só que só um. Um, vira a agulha, pega o de cima desse um, voltando, né? Da esquerda pra direita. Volta ali naquele de baixo e aí, sim, pega o da esquerda. Olha só, então. Como ficaram iguais aqui, né? Opa, não tá aparecendo, né? As argolinhas. Aqui e aqui. Só que aqui tem mais uns pontinhos, né? Então, ó, são cinco. Temos dois. Três, quatro, cinco. E aí, sobe, gente, repetindo a escadaria e fazendo lá em cima a argolinha. Então, vocês vão bordar até a mesma altura ali do outro lado, né? Porque como ela tá dividida ao meio, o bordado vai ficar bem distribuído, vai ficar bem certinho. E o arremate também faça o mesmo que fez ali, que eu já ensinei, tá? Ou o arremate que você quiser, lógico. Beleza? Faça bastante atenção, não esqueçam, gente, das argolinhas, que é bem fácil de se empolgar a esquecer das argolinhas, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como fazer o início nessa minha técnica. Mas, como eu tô bordando numa toalha de banho aqui, eu particularmente prefiro sempre bordar do meio para a esquerda e virar de cabeça pra baixo e bordar para o outro lado. Porque é uma linha comprida, né? A toalha é grande e pra linha não ficar desgastada. Mas, eu sei que tem gente que não gosta de bordar assim, que prefere bordar sempre da lateral. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o início perfeito aqui na técnica sanduíche, tá bom? Então, a próxima carreira, ela pega os pontinhos de cima mesmo dessa. Não pula carreirinhas. Então, aqui, o que que eu tenho disponível, ó, são esses aqui. Ó, a gente vai fazer uma escadinha por cima dessa escadinha já feita aqui. Então, ó, aqui eu tenho dois pontinhos, aqui eu tenho um e daí o outro já tá enfiado ali embaixo da costura da bainha. Aqui eu já não consigo pegar nada. Então, eu vou trabalhar com esses dois aqui. Percebam que eu passei só a ponta da linha aqui na agulha. Eu vou pegar esses dois pontinhos que são possíveis, ó. Tô com a agulha virada da esquerda pra direita. Pego o pontinho, já vou lá por baixo da costura da bainha e saio lá na lateral. Igual fizemos do outro lado. Puxo, passou esse pedacinho ali, vira, volta lá no mesmo buraquinho. Sai lá por baixo, ó. Igual fizemos do outro lado. Puxa. Pode tirar a agulha da linha. Puxa, puxa, puxa até ficar ali a argolinha. Agora, aqui, você vai puxar só um lado da argolinha, ó. Veja qual que é o lado que você vai puxando e que volta esse pedacinho que saiu ali para fora. Ó, vou puxar junto aqui porque a linha enrolou. Quando desaparecer ali, você para de puxar, tá? Aí, aqui, ó, segura firme da bainha, pega aqui esse pedacinho e vai puxando, ó, pro lado contrário. Só tomem cuidado para não acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Que, às vezes, ela se torce e aí, quando você puxa, o teu arremate acaba escapando. Ó lá, ó, viu? Foi o que acabou de acontecer aqui. Eu nem vou cortar o vídeo, tá, gente? Vou deixar assim, mostrando para vocês, porque é uma coisa bem normal que pode acontecer. Então, vamos de novo lá, ó. Puxo aqui o pedacinho, sumiu ali, beleza, segura firme, agora sim. Foi, 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 fez a argolinha de novo até desaparecer a argolinha. Beleza, gente, teu bordado tá iniciado e a sua linha ficou escondida ali, tá? Não cortei o pedacinho aqui da outra carreira. Aí, coloca a linha na agulha e dá início à carreira, normalmente, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho já dois pontinhos ali. Vamos continuar escalando esses degraus, fazendo mais degraus. Então, vamos subindo de dois em dois. 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 Percebam que eu tô com a cor, gente, número dois do trio, né? A cor do meio. Comecei com a mais clara, já estou na cor ali do meio. Chegando aqui, vai contornar esses cinco pontos, fazendo novamente cinco pontos, ó. Então, cinco pontinhos, aqui não tem argolinha. Puxa. Aqui vai fazer o degrau de dois. Então, faz lá um degrauzinho normal. Aqui vai fazer mais um degrau com dois. E agora, sim, vira a agulha e pega o ponto de cima. Aqui vai ter uma argolinha. Puxa. Volta no ponto de baixo e pega o da esquerda. Puxa. Ponto de baixo da esquerda, vamos descer o degrau de dois pontos. Puxa. Ponto de baixo, para iniciar aqui a sequência de cinco pontos. Puxa. Aqui vai descendo de dois em dois normalmente. E lá embaixo, gente, tem dois pontos em cima da argolinha da carreira anterior. Então, não tem nenhuma argolinha aqui. Nessa carreira, o único lugar onde tem a argolinha é naquela pontinha ali que acabamos de fazer. Então, ó, se vem até aqui embaixo, pegando de dois em dois. E sobe normalmente de dois em dois. Contorna aquele quinteto com cinco pontos de novo, igual fizemos ali. E aí, sim, se prepara pra subidinha que tem a argolinha. Beleza? Então, essa é a nossa segunda carreira. Na terceira carreirinha, a gente mudei a cor da linha, já fiz ali o início, bonitinho. E aqui é a mesma coisa, tá? Ó, inicia subindo os degraus de dois em dois. Veja aí onde é possível iniciar, né? No seu bordado. Então, vai subindo. Cuidado pra linha comprida não dar nó. A brisa é uma linha que dá mais nó do que o normal. Mas, mesmo assim, eu não desisto dela, né, gente? Reclama, reclama e volta e meia, tô de brisa aqui no canal. Subiu, ó, lá em cima, contorno normal dos cinco pontos, faz cinco novamente. Só ter um jeitinho, ó, de pegar ela que tá tudo certo. Contornou? Aqui vai subir, fazendo dois. Dois. Dois novamente. Viu que eu peguei bem grudadinho ali da argolinha? Então, é bem grudadinho. E contorna a argolinha, fazendo dois em cima dela, ó. E desce. Caça ali, ó, do lado da argolinha. Cuidado pra não passar a ponta da agulha por dentro da linha que você fez a argolinha, tá? Que ela vai ficar bem dentro de uma casinha mesmo, olha lá. Então, bastante cuidado. Desce, mais um degrauzinho com dois. Agora, o degrau com cinco. E desce de dois em dois. A diferença nessa carreira, além ali da parte de cima de contornar a argolinha, é que aqui embaixo faremos uma argolinha. Então, ó, vai descer, descer e descer. Quando chegar lá embaixo, não dá mais pra pegar dois, né? Porque tem três pontos, tá vendo? Então, você vai pegar dois. Vai virar a agulha e fazer uma argolinha aqui dentro, ó. Dessa descida da carreirinha anterior. Puxa, volta ali no pontinho de cima e já pega o da esquerda dele. E fez a argolinha. E agora, vai subir de dois em dois, igual fizemos ali no início, tá? E aí, repete tudo. Então, a argolinha de cima recebe contorno e aqui embaixo nós fazemos a argolinha. Onde na carreira anterior foi só contorninho, ok? Na quarta carreirinha, gente, com a mesma cor de linha, esse azul mais escuro, vamos fazer o arremate perfeito, subir os degrauzinhos lá, de dois em dois. Faz o degrau maior de cinco pontos, já dei uma leve adiantada aqui. Aqui, vamos subir dois. E mais dois. Com bastante calma pra linha não dar nó. Agora, aqui, suba dois. E aí, vai ter uma argolinha aqui em cima. Então, vira a agulha, pega lá o pontinho de cima, puxa, né, pro lado contrário. Volta no pontinho ali de baixo, opa, e pega o da esquerda dele. Puxa, fez lá a argolinha. Vai descer de dois em dois. Aqui. Mais uma dupla, né, aqui. E aqui, o quinteto. Quatro, cinco. Bonitinho, né? Agora, aqui, desce de dois em dois. Um degrau. Dois degraus. Três degraus. Lá embaixo, temos dois pontos. Então, simplesmente, pegue esses dois. E já vai retomar a subida de dois em dois. Então, agora, é o contrário da carreira anterior. Na anterior, nós contornamos aqui em cima. E fizemos a argolinha aqui embaixo. Nessa, agora, faremos a argolinha em cima. E contorninho aqui embaixo. Tá bom? Bem simples, gente. Simples do simples. Chegamos na quinta carreira. Essa é a última, com a linha azul escura. E aqui, já dei uma adiantada, porque é repetitivo, né, gente? Sobe ali de dois em dois, faz aqui com cinco. E agora, nessa carreirinha, o que que vai acontecer? O que já vem acontecendo nas outras? Vamos inverter o que foi feito. Aqui, onde foi a argolinha, iremos contornar. E aqui, onde contornamos, iremos fazer a argolinha, tá bom? Então, vamos lá. Sobe de dois em dois. Dois novamente. E aqui, contornamos. E aqui, contornamos. Desce. Cuidado pra não pegar a linha ali que tá na argolinha, tá, gente? Então, tem que pescar ali o pontinho, que ele ficou bem grudadinho, né? Com a argolinha. Desce, desce, desce. Normalmente. Aqui é o degrau com cinco. Aqui, primeiro degrau com dois. Mais um com dois. Aí, aqui embaixo, eu faço dois. Mas, já viro a agulha para dar início à argolinha. Eu ia fazer a argolinha pra cima. Pega ali o pontinho de baixo, que tá bem dentro do contorninho da carreirinha anterior. Volta ali no pontinho de cima e pega o da direita. Aqui, como a linha é da mesma cor, não dá pra reparar tanto, né? Que foi feita a argolinha, ó. Ele fica bem discreto. Beleza, gente? Então, continuem aí. E já vamos mudar novamente a cor. Gente, ainda tinha mais uma carreirinha, ó. Eu já adiantei ela toda aqui. Porque ela é muito... Esse bordado, né? Ele é muito repetitivo. Então, pra não ficar alongando muito o vídeo, olha só. Fiz essa carreira fazendo o contrário do que fizemos anteriormente. Então, na de baixo, foi contorno. Nessa, agora, aqui em cima, foi argolinha. Na anterior, foi argolinha aqui. Nessa, agora, foi contorno. Igual já fizemos anteriormente. Então, são quatro carreiras com a linha azul escura e duas de outra cor, tá? Essa daqui é a sexta carreirinha, beleza? Só isso que muda, gente. Argolinha em cima, contorninho embaixo, ok? Então, façam aí a sexta carreirinha. Já adiantei também a sétima carreirinha, gente, porque o esquema é o mesmo. Mas, aqui, finalmente, voltamos pra linha de cor intermediária. Então, em cima vai ser contorno, embaixo, argolinha, tá bom? Ao contrário da carreirinha anterior. Agora, pra vocês, eu prometo que a última será diferente, beleza? Então, façam aí essa sétima carreirinha, né? Quatro, cinco, seis, sete. Isso mesmo. Façam essa sétima carreirinha. E, em seguida, vamos fechar essa parte central do bordado com a cor mais clarinha. Última carreirinha, gente, dessa parte central do bordado. Agora, com a linha clara, vamos repetir o que fizemos aqui, ó, na primeira carreira. Ou seja, gente, onde tem essa decidinha aqui, ó, tá vendo? Essa decidinha é igual onde fizemos essa subidinha. Ou seja, essas argolinhas ficarão aqui, ó, nessa carreira, tá? E nas pontas, teremos a argolinha, beleza? Então, aqui, ó, no meu caso, antes de iniciar o quinteto, no primeiro ponto do quinteto, eu preciso fazer uma argolinha. Porque é um pedacinho, né, da decidinha ali, tá incompleto, mas é um pedacinho. Então, ó, vamos lá. Fiz ali a argolinha e peguei quatro pontos pro lado esquerdo. Agora, eu dou continuidade. Subindo, opa. Subindo de dois em dois. Até chegarmos lá em cima na argolinha. Mais um, decal de dois. Mais um. E aqui, pego dois pontinhos. Viro a agulha pra pegar um pontinho apenas em cima. Volto naquele ali de baixo e pego da esquerda. E desço. Um degrau. Dois. Três. Quatro. Aqui são os cinco pontos. Pega os cinco e puxa. Vira a agulha, pega o pontinho de cima, puxa. Pega ali, ó. Novamente, esse da pontinho. E aí, desce. Pontinho de baixo da esquerda pra fazer o degrau com dois. Aqui, ó. Pega esses dois que estão ali disponíveis. Sobe dois pontos. Pega agora só um, ó. Só o pontinho de cima. Vira a agulha pra fazer a argolinha, pegando o ponto de cima, volta nesse e coloca mais quatro na agulha. Então, ó. Essa é a última carreirinha. Essa linha clara, ela dá uma iluminadinha, né? No bordado que ficou tão carregado, aquelas carreiras de linha escura ali. Se vocês quiserem fazer com quatro cores, talvez seja interessante também, ao invés de fazer quatro carreiras da mesma cor, vocês podem fazer mais duas, né? De outra cor. Ó, aqui eu já me preparei e fiz mais uma argolinha. Beleza, gente? E aí, fechamos essa parte central aqui do bordado. Por quê? Eu vou deixar uma sugestão de acabamento superior e inferior pra quem quiser me acompanhar, porque percebam, né, gente? Esse bordado, ele é estreito pro etamine da toalha. Pra esse etamine de... Ui, me cutuquei. Pra esse etamine de 31 pontos, ele é estreito. Então, dá pra gente fazer um detalhezinho em cima e um detalhezinho embaixo. Se você quiser me acompanhar, vamos lá. Bom, gente, como vocês podem ver, finalizei aqui a última carreira. Ficou uma graça nessa parte central do bordado. E fiz aqui com um pedacinho de linha, que já até tava no descarta ali. Fiz um pedacinho da minha ideia de acabamento pra vocês verem. Vamos alternar entre uma argolinha e duas. Uma e duas, fazendo assim uma subidinha, tá? Se vocês tiverem espaço na toalha, podem fazer. Se vocês gostarem, façam. Se não, não tem problema. Pode deixar somente essa parte central bordada aí no teu trabalho, ok? Para quem for me acompanhar, a sugestão é a linha clara, que foi com ela que terminamos ali o bordado. Então, para encontrar a carreira correta, que vai fazer com que esse desenho se encaixe, eu contei a partir desse ponto aqui de dentro, ó, da decidinha ali da última carreira, eu contei 16 pontinhos. Por sinal, deu bem certinho na última carreirinha de pontos aqui na minha toalha, tá? E aí, aqui da ponta do primeiro motivo, ó, da pontinha ali, sobe vendo a família de pontinhos dele. O último é aqui, ó, esse daqui. Da mesma família, desse da ponta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos que vir em linha reta até o número dois, pra direita dele, só que é na carreira que não é idêntica a ele, ó. Numa carreira que tá intercalada, tão vendo? Tem dois pontos aqui, esse um ali tá embaixo. Então, é na carreira que tá intercalada, é bem na de cima mesmo, ó. Um, dois, tá? Pra direita desse, um, dois. Então, a gente tem que vir até aqui. Ó, fiz o início perfeito lá, cheguei ali. Beleza. Se não tem o bordado, a primeira, o primeiro, é... Meu Deus do céu, me vejo a palavra. A primeira parte aqui do acabamento não for em cima dessa parte aqui da argolinha, for em cima dessa, por exemplo, quando eu chegar ali, vocês vão ver como que eu fiz. E aí, vocês encontram um pontinho certinho e desenvolvem aí, tá? Então, beleza. Cheguei ali naquele pontinho, vou descer e pegar o da esquerda. Puxa. Viro a agulha, pego o pontinho de baixo. Puxo. Volto no de cima e pego o da esquerda. Puxa. Volto no de baixo com a agulha virada. Passou. Volto no de cima e pego o pontinho da esquerda. Então, eu desci e fiz duas argolinhas. A família de pontos dessa argolinha aqui, ó, percebam que ela fica bem no meio dessas duas argolinhas que acabamos de bordar, tá bom? Aí, pega ele no pontinho de cima e faz uma sequência de nove pontos. Puxou. Fez os nove, agora vamos fazer uma descidinha, pegando o de baixo e o da esquerda. Vira a agulha, pega o de baixo. Fez os nove, volta, pegando esse de cima e o da esquerda. E vai no de cima para iniciar a nova sequência de nove pontos. Puxou. Beleza? Então, essa argolinha aqui, se vocês descerem na família de pontinhos dela, dá lá naquele pontinho de dentro do contorno da última carreira, ok? Agora, aqui, a gente repete aquele detalhe que leva duas argolinhas, ó. Bem simples. E depois, nove pontos, faz o outro detalhe que tem uma argolinha. Tá? Isso daqui é uma sugestão, como eu falei pra vocês. Pra deixar o bordado um pouco mais charmosinho e preencher também o espaço que ficou vazio por conta do gráfico ser estreito. Ok, gente? Então, fica assim o nosso acabamento. Eu vou fazer ele completo em cima e embaixo. Ver se minha mãe consegue colocar um acabamento aqui. E aí, volto pra mostrar o trabalho finalizadinho para vocês. Vamos em frente, que agora falta bem pouquinho. O dado finalizado, pessoal, depois de muito trabalho, somente porque é uma toalha de banho, mas porque o bordado é muito fácil. Então, ele em si não deu trabalho nenhum. Gostei muito desse gráfico. No começo, achei que ia ficar tão simplesinho, mas achei que ficou muito delicado. Gostei dessa primeira e da última carreira. Acho que deu um charme isso daqui. Então, eu tenho certeza que em outras combinações de cores, vocês também irão ficar satisfeitos com o resultado. Aí, a mãe aplicou aqui pra mim esse bordado inglês que ele já tem o passa-fita junto, ó. O dela só passou a fitinha de cetim. Fica bem costuradinho, bem firminho, dá um charme, né? É um acabamento bem tradicional. Espero que vocês se animem, bordem comigo. Você que nunca fez um vagonite na vida, com certeza irá conseguir desenvolver esse gráfico. Ele é muito fácil e a aula tá bem didática. Aqui, ó, os arremates, né? A bainha fica bem retinha. Todo mundo ali dentro, não tem nada congestionando a bainha, nem aquelas sombras de linha. Fica bem legal, a mãe passa a costura aqui por cima. E é um trabalho muito satisfatório, né, gente? Depois de pronto, ficamos super felizes. Eu amei. E depois dessa aulinha gostosa, eu amei o resultado da toalha de banho. Gosto muito, muito, gente, de fazer um vagonite na sua essência mesmo, né? Que são esses gráficos bem antigos, gráficos que não tem tantas carreiras, né? Antigamente, esses gráficos maiores eram mais, assim, pra fronhas, pra caminho de mesa, pra toalhas. Normalmente, eram gráficos, assim, menores. Eu tenho bastante material super antigo aqui, dos anos 80, dos anos 90, e os gráficos são assim. Então, eu gosto de trazer coisa nova, coisa antiga. Eu acho que sempre tem tempo, né, espaço aí pra aprendermos o que for, de qualquer época que for, tá? Fica aí essa sugestão pra você que gosta de bordar em toalhas. Eu já fiz na toalha de banho, porque às vezes vocês me perguntam se dá pra fazer na toalha de banho esse bordado, Evelyn? Claro que dá, gente. Tudo que eu ensino aqui no canal, vocês podem desenvolver em qualquer tamanho de toalha, tá? Seja banho, seja banhão, que é maior que a de banho, ainda tem essa, né, que é a mãe de todas, e aí tem a de roça e a de lavabo. Esse bordado também cabe num pano de copa, sem os acabamentos, né, que eu passei ali no finalzinho. E ele fica bem charmoso, com certeza. Dezessete carreirinhas e ainda sobra carreirinha, né, porque no paninho de copa tem vinte, vinte e vinte e uma carreirinha. Então, dá tranquilo, tá? Bom, se você me assistiu até aqui, fica o meu muito obrigada. Muito obrigada por você ter disponibilizado aí um tempo pra aprender uma coisa nova, pra abordar comigo, tá? Agradeço o carinho de quem comenta aqui nos vídeos. Me contem de onde que vocês estão me assistindo, se gostaram da aula, o que vocês querem aprender. E lembre-se também que o Linha de Amor está presente lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o canal lá no WhatsApp. E o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal. Tem bastante gente que assiste e não se inscreve, por quê? Também não sei, mas tem bastante gente. Então, por isso que eu sempre peço, se inscrevam no canal, sua inscrição é muito importante, tá bom? Aqui no finalzinho do vídeo vai aparecer dois outros vídeos, que eu deixo sempre como sugestão. Eu acredito que vocês irão gostar, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijo cheio de carinho pra vocês. Obrigada a todos que chegaram até aqui no finalzinho da aula comigo. Fiquem com Deus. Até sábado que vem numa nova aulinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?